Vamos pensar em filmes da Marvel, assim. Acho que está entre os menores. Filmes de herói. Filmes de herói. Talvez depois dos três do Nolan e do Aranhaverso. Talvez depois dos Vingadores, dos últimos Vingadores. Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Homem de Ferro. Ragnarok. Toda do Invernal. Homem de Ferro não me aguentando. Acho que Homem de Ferro é o que mais... Está mais nessa... É que como foi o primeiro, também tem esse valor aí. Que a gente fala, ah, foi a primeira vez que foi feito isso daqui. O Robert Downey Jr. dá uma salvada. Ele é muito foda. O Guerra Civil é bom. Eu acho melhor que o Homem-Aranha do Andrew Garfield, por exemplo. Tem coisas no Homem-Aranha do Andrew Garfield que me agradam bastante. Tem cenas específicas que... Por exemplo, a cena do laboratório. Que ele está lutando contra o lagarto e está o Stan Lee. E ele está com uma música clássica. E os caras mal porradaria no fundo. Aquilo me agrada bastante. Que é do cara... É um diretor de videoclipe, né? Um diretor de 500 dias com ela. Tem coisas boas ali. Está ligado? Ah, não. Tem. Sempre tem. Os caras são bons. Os caras botam um monte de gente competente, né? Mas tem muito filme de herói antes, entendeu? Até mesmo você pegar o Tim Burton fazendo Batman e tal. Eu acho melhor. Com menos recurso, né? E é financeiro, dizendo. Mas enfim. Está aí. É um bom filme, né? É um bom divertimento. Para a família brasileira. Eu gostei. Eu veria, sempre que tivesse filme, filmes do Homem-Aranha no cinema, eu veria, levaria meu filho. Acho até que é uma boa maneira de apresentar a arte para o seu filho. Talvez ele consumindo isso, daqui a alguns anos ele vá consumir coisas mais profundas. E acho que as pessoas deveriam ler mais quadrinhos também. Eu acho que se esses filmes levassem as pessoas para o quadrinho, acho que ali talvez a gente tenha grandes autores que vão ensinar linguagem para as pessoas, para as crianças, entendeu? Sim. O quadrinho é sempre bom. Ainda bem que tem ainda, né? Está meio morto, mas está vivo, né? Ah, é de nicho, né? Acho que meio que sempre foi de nicho também. Eu fui na livraria antes de ver o filme e aí vi o Maus. Muito bom o Maus, cara. Compre o Maus. Vou comprar. Estou pensando em levar para o Digi de presente para ele. Será que ele já leu? Não sei se ele já leu o Maus. Gosta mais de quadrinho de herói mesmo, né? Mas leva. Não tem como alguém não gostar de Maus. Maus é muito bom, cara. É bom. Está R$60,00 na livraria. Eu acho que vou comprar. Um bom preço. Está mais caro do que quando eu comprei, com certeza. Mas está muito bom. É, tem aquelas edição especial, né? Aquelas paradas. Enfim, temos mais alguma... Deixa eu ver aqui se eu abordei todos os assuntos. Ah, eu acho o Tom Holland bom ator, viu, cara? Gosto dele. Ele é muito carismático como pessoa também. Já viu o vídeo teste dele de Homem-Aranha? Nunca vi. Nunca viu? Muito bom. Porque, tipo, ele vai fazer uma cena com o... Como é o nome do Capitão América? Que é o... Chris Evans. Chris Evans. Aí, no roteiro, na cena que ele vai fazer, ele tem que entrar com uma pirueta, né? Só que ele não precisa fazer a pirueta porque, mano, é um dublê que faz, sei lá. E aí ele pergunta para o diretor se ele pode fazer. Aí o diretor fala, pode, faz aí, né? Aí ele entra com a pirueta lá, com, sei lá, uma estrela. Ele é dançarino. É, ele manda mal bem. Ele vai fazer o Oliver Twist, parece. Ele vai fazer? É. É, está meio velho já, porra. Também esse cara vai fazer com 14 anos até quando? Ele é o cara que mais parece jovem que a gente tem, não tem outro. E aí ele entra com a pirueta e o Chris Evans toma um susto, tá ligado? Eu acho que ele ganhou o papel ali, tá ligado? Que ele é bom, obviamente, mas ali ele falou, mano, esse moleque vai entrar no papel de qualquer jeito, sacou? Inclusive ele fez um lip-sync battle contra a Zendaya, é muito bom. Muito bom, muito bom. De Sing in the Rain. Ah, não, é Umbrella, eu acho, da mulher, né? É, sim, é uma... Ele está meio com roupas sensuais femininas. É. Femininas, desculpa, enquadrar no feminino. Roupas sensuais de quem você quiser, mas mais comumente usadas por mulheres. Era um espartilho, cara, acho que está tudo bem. Está tudo bem, valorizou os seios dele. Femininas, desculpa, enquadrar no feminino.